Olá galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria estar falando um pouquinho das Daily Quests do Lineage 2 Revolution pra você poder estar aproveitando melhor elas e o pano de maneira mais eficiente, cara. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Bom, assim que liberar as Daily Quests pra você, cara, eu já aconselho pra vocês não estarem pegando nenhuma Quest de Rank embaixo, pegando Quest Rank B, Rank C, eu acho que nem A tá compensando mais. Eu acabei pegando essa daqui, mas acho que nem tá valendo a pena também pegar. Mas depende de como vai ser a sua sorte também, né? Porque você vai ter 12 Quests por dia, como vocês podem estar vendo aqui, eu completei 4 de 12 aqui embaixo, ó. Então elas resetam, se não me engano, 5 horas da tarde, é o horário que o servidor reseta. Então você vai ter essas 12 e você vai poder estar trocando 3 vezes. É o que acontece, quando você vem as Quests pra você, você pega e completa as que é de Rank Bom. Assim que você completar, como assim, eu completei essas duas aqui, ó. Você vem da Clean Reward aqui, ó, pega as suas Quests e automaticamente elas trocam e vai vir outras, certo? A Quest aqui funciona assim, ela vai completar de uma maneira ou de outra. É, você fazendo, é, julgando normalmente, fazendo a Main Quest normal aqui, ó. Fazendo essa Main Quest aqui, ó, que é a... Vocês tão vendo aqui, ó, laranjinha, ó, Main Quest. Então, você fazendo a Main Quest principal, geralmente vai completar aquelas Date Quests, ou por tempo. Então elas se completam sozinhas, essas Quests, entenderam? Só que é o que eu falei, não adianta você dar Start Quest numa dessa daqui, ó, Rank C. Porque não compensa, cara, ó, você vai gastar uma das suas 12 Quests, entendeu? E pra ganhar 5.800 XP, olha essa R aqui, ó, entendeu? Ela já dá 17.000. Então, eu vou dar um Refresh aqui, só pra vocês entenderem, ó. Você dá um Refresh, ó, vai trocar. Olha, beleza, veio duas S, entendeu? Já compensa. Então, eu acho que, pra mim, só do S pra cima. Eu fiz aquela A, mas eu vou começar a fazer só do S pra cima, que eu tô vendo que é as que compensam mais. Aí você vem aqui e dá um Start Quest. Refresh, assim que completar, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um Refresh novamente, pra ver o que vem. Ou, assim que eu completar essas aqui, né, eu vou saber o que vai vir, né? Pode ser que eu dê sorte e eu não precisar gastar esse Refresh. Às vezes, você dá sorte, né? Se der azar, elas quais? Você faz as que tem mesmo, entendeu? Até fazer as 12. Fazer o quê? Mas, pra você poder tá aproveitando melhor, o ideal mesmo é você tá pegando do S pra cima. Que vai te dar uma XP melhor. Como eu te falei, elas vão autocompletar, né? Então, você vai ter as suas 12 aí por dia. Então, tenta aproveitar o melhor possível elas, pra ganhar o mais XP possível por dia. Aconselho também nessa Weekly aqui, ó. Você tá fazendo ela, que ela dá uma XP bacana. E aconselho você estar usando aquele Potionzinho, que você recebe um por dia, do tempo de login. Então, você ganha um desses aqui todos os dias, ó. Opa! Sai! Ó, você ganha um desses aqui todos os dias, ó. Ele aumenta a sua experiência. Então, você vai ganhar 200% a mais por uma hora. Então, é bem interessante você tá usando isso daqui, quando você realmente for fazer as quests. Principalmente essa Weekly ali, que você viu que tá uma XP bacana. Então, quando você for atrás de fazer essas Weekly Quests aí, procura tá usando a porção. Aproveita melhor as suas quests. Pega só do S pra cima. Que, com certeza, você vai ter um level OP de maneira mais eficiente. Bom, galera. Essa foi a dica de hoje. Só uma dicasinha básica aí, pra vocês poderem tá fazendo um level OP mais tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, se você gostou, não esquece de deixar aquele like no vídeo. Ele é muito importante, tanto na divulgação deste vídeo, como no crescimento do canal. Compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, porque aqui você já sabe, né? Você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!